Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PlayX e eu sou o Luciano. Bom, eu vou continuar daqui, né, da sala aqui e agora eu tenho que desvendar a senha que eu já sei, né, já mostrei no modo normal a primeira vez que eu zerei o jogo e agora estou jogando aqui no hard, né, pra ir com minhas armas aqui evoluídas. É claro que eu estou com a Tenso em mãos porque eu tenho o Ultimate dela, mas depois eu vou com a Ryzen, né. Ou com a Sempul, tanto faz. Deixa eu só ver meus itens aqui. Meus itens... Eu tenho duas ervas aqui, dois save, um medicine e um kit aqui, primeiros socorros, né, então... Então esse Power Jewel aqui eu vou usar, eu vou usar porque eu preciso aumentar um pouco a vida do Samanusk, né, senão... Se não, depois ferra, mas alguns eu vou mandar para o Jaque, né, vou inverter. Então eu tenho que ficar com alguns, tenho que calcular. Mas, enfim, baixei a... Ixi, olha aqui no hard, ó. No hard já vem... já vem essas lesminhas desse lado aqui. Aqui eu cortei a cutscene, né. Já vou soltar o Ultimate nessa... Nessa lesma aqui, ó. Mas vem... Essa aqui não morreu não com o ataque, ó. Mas não vem só lesma desse lado aqui, não. Vem dos dois, ó. Vem do lado de lá e desse aqui. E isso acontece também no modo... No modo... Devil's Lish, né. Só que no Devil's Lish... Vou soltar esse daqui, o da... Da Angle. Fogo aqui que eu já... Eu prefiro o das outras, né. Das outras laminas. Enfim, no Devil's Lish... Eu não sei se vem um pouco mais ou se elas ficam mais difíceis de morrer. Eu acredito que fiquem mais difíceis de morrer, viu. Bom. Agora eu vou colocar aqui na Sempul. Gosto muito dela. Aqui vai ter essa menininha maluquinha, bonequinha, né. Então eu vou... Sapicar ela na flechada. Assim que der ângulo aí... Der ângulo não, é que... Eu consegui... Mirar nela. Peguei um pouco mais de vida e um save ali, né. Um salvamento. Mas não é de salvamento. É um save dividinha, né. Esse save aqui, ó. Dividinha tem um 3, né. Quanto Eco Spirit eu tenho? Deixa eu ver. Opa, é aqui na Aqua. Tenho 4, então... Deixa eu ver se eu uso essa daqui ou não. Tô pensando, hein. Essa aqui absorve mais almas. Essa aqui eu gosto, mas eu não sei se eu quero... Eu vou pôr, velho, velho. Vou pôr, mas essa daqui você tem uma desvantagem que você... Que você... Isso, eu apertei triângulo sem querer aqui, mano. Você tem uma desvantagem que você não... Não vem orb da... Da amarela, né. Só vem da vermelha, né. Mas você junta muito mais, né, é claro. Aqui eu vou procurar matar as lesminhas na pancada mesmo. Vou guardar... O da... O da... Ryzen, se eu precisar, né. Por uma urgência, é sempre bom... Você deixar uma lâmina... Deixa eu matar essa lesma aqui. Ó, vou defender porque vai cair mais lesminha, ó. E essas safadas pulam na gente, então. Elas ficam no cantinho. Não dá pra pisotear elas nos cantos, mano. Defender novamente. A Michelle não taca a granada nessas horas, mano. Nem pra jogar uma granadinha, ó. Sua granada. Michelle... Sem vergonha. Quebra isso daqui. Mais uma plantinha. Ótimo. Bom, como eu já sei a senha... Eu posso até abrir aquela parte ali se eu quiser, né. Quando você salva a primeira vez, né. Você já sabe. Não é mais... A segunda vez, né, Pedro. Mas a primeira vez que você joga, você não sabe, né. A senha. Eu literalmente quebrei a cabeça, hein, mano. Em 2005. Eu não queria comprar um detonado, né. Naquela época, em 2005, eu ainda tinha as revistas detonado, né. O YouTube tava... Tava... Nascendo em 2005. O Google... Tinha até informações, mas eu não tinha internet, né. Mas ainda tinha o recurso de você utilizar ou... Comprar as revistas detonadas, né. Mas eu não queria, né. Então eu levei um bom tempo aqui, viu. Bom, então vamos lá. Ordem... Eu até esqueci a ordem, mano. Esqueci a ordem, mas eu acho que é três... É... Três... Três cadeiras. Um monitor. É... Um deck, né. E quatro monitores. Voalá. É... Não é difícil lembrar. Agora eu venho resolver esse... Michelle, vem pra cá, sua danadinha. Aí, ó. Os bichinhos já tá pulando ali. Diferente do normal game, ó. Os bichinhos já ficam ali aparecendo ali, mano. Como é que é a sequência aqui, mano? Eu esqueci. Totalmente esqueci. Deixa eu refazer aqui. Eu acho que é esse pra cá, esse pra cá. Isso... Mesmo. Ou não. Caramba, eu esqueci. Na verdade, tá diferente do normal, mano. Eu tinha esquecido disso. Quando você joga no... No normal game... Eu acho que é diferente no hard um pouco. Acho, né. Não me lembro. Tem que ver isso daí. Depois eu vou ver meu vídeo. Deu fazendo isso no normal game. Pra não ver se eu não tô falando besteira, né. Mas eu acho que quando você aumenta a dificuldade, Ele também muda a ordem do puzzle ali. Acho, né. Então, notem que como eu tô com a lâmina mais forte, ó. No nível 3, eu mato esses monstros aqui. Mesmo tendo no hard com mais facilidade. Mas ainda assim, é bem difícil, ó. E aqui é complicado porque não vem orb da amarela, né. É claro, eu posso atirar, né. Posso atirar e deixar a roupinha normal da Aqua. Mas eu não tô muito afim, não. Eu vou só usar mais um save aqui, ó. Se eu perder muita vida aqui, aí eu uso, mano. Se eu perder mais do que essa quantidade, aí eu troco a roupinha dela. Mas notem que... Que essa roupa é rosa aqui da Aqua. Que aqui diz que é vermelha, né. Igual essa Zorby que não tem nada de vermelha, é rosa. E eu absorvo muito mais Zorby, né. Deixa eu já pegar esse daqui. Você vê que eu tô fazendo uma ordem diferente do normal. Peguei. Agora eu vim aqui pro fundo. Não esqueçam de vir aqui porque... A Eco... A Aqua... Ela pega... Um negocinho que fica ali no canto, ó. E é um Kit Primeiro Socorro, né. Então é muito importante. Agora nós voltamos. Voltemos. Voltemos. Cai mais lesma, né. Também não vem da... Da orb azul, né. Das almas azuis. Que é pra... Pra ultimate da minha lâmina. Por isso que a minha Sempul ainda está vazia, ó. Mas... Não tem problema, não. Olha a minha vidinha, ó. Como já vai abaixando, ó. Aqui você tem que evitar tomar pancadas, mano. Olha, essa lesma já pulou em mim ali, ó. Não vi essa daqui. Pulou em mim a lazarenta. Notem que eu já estou com cinco orbs, mano. A Michelle está jogando guinada porque uma lesma grudou em mim aqui, mas... Nossa, a minha vida como já está aqui. Eu não tinha visto, mas essa lesma pulou em mim. Fez um arregaço aqui, mano. Deixa eu usar uma... Uma ervinha aqui da boa. Pra eu não morrer aqui, né. Bom, agora eu venho e coloco... O Iron Handler. Handle. Deixa eu ler isso aqui direito, mano. Nunca falo isso aqui direito, né. Cadê, mano? Eu já usei também. Porta. Tá usado, tá usado. Falar em português, aquela... Aquele volante, né, de ferro. Nem queria tomar um rola aqui, não, dessas lesmas. Elas apelam aqui, mano. Estou batendo até umas horas, mano. Quando você está próximo assim, ó. Beleza. A Michelle matou uma. Joga uma granada aí, Michelle. Vai lá, por favor. Granadinha esperta. Não jogou a denada, mas tudo bem. A lesma morreu e não chamou as lesminhas miúda. O que pra mim tá ótimo. Beleza. Girou ali o... Negócio, né. Então as luzes estão acesas aqui também. O gerador. Baixo essa ponte também. Cortar a cutscene. Tem um monte de lesminha aqui. Já vou pisoteá-las o mais rápido possível. Já salvo aqui por precaução. Salvo aqui no rádio. Beleza. Está salvo. Agora eu prossigo. Ué. Ah, tá. Tem que descer ali. Já tava esquecendo já, mano. Aqui em cima... Eu não sei se vai ter nada, mano. Mas as flechas é importante pegar, mano. Importante. Quando você vai aumentando o nível... Ah, não. É importante sim. Aqui eu tenho que quebrar isso daqui, ó. Tenho que quebrar isso daqui pra mim... Empurrar essa bola gigante ali junto com a Michelle aqui. Cortar a cutscene novamente. Desço aqui. Aqui pro fundo. Lá pro fundo eu sei que não tem nada, né. Então nem vou. A não ser que no rádio seja diferente, né. Na dúvida... Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Nunca se sabe, né. Mas eu acho que não. Ah. Tem nada, não. Não lembrava mais. Como no rádio vem mais inimigos, né. Vai que tem alguma coisa diferente ali. Olha, aqui já caem os inimigos. Foi igual eu falei no normal game. Eu vim até aqui. Eu falei, vai cair os inimigos aqui. E não caiu. Mas é do rádio em diante, né. Do rádio e do... Devil's Leash. Já caem inimigos aqui no início, ó. Então você tendo com essa lâmina aqui é melhor. Porque além deles resistirem mais aos danos, mano. Principalmente da... Olha, minha vidinha, ó. Aqui eu não vou com essa daqui, não, mano. Eu vou com a roupa normal, mano. Oxi, sai daí. Olha a burice que eu fui fazer aqui, mano. Eu queria desequipar a roupinha e fiz besteira. Só pra remover aqui, ó. Mas tudo bem. Minha vida. Ainda zoada aqui, já. Então, eu prefiro esse aqui. Ainda bem que tem a... A aqua aqui, ó. Empurra lá, Michelle. Pelo amor de Deus, mano. Aí. Prefiro essa roupinha porque vem a Zorb amarela, né. Nem tanto tá vindo aqui, ó. Mas... Mas vem, né. Uma hora vem. Então, eu vou colar aqui na Michelle. Senão, ela vai ficar me seguindo aqui, mano. Se eu ficar muito tempo aqui, ela te seguindo, você... Literalmente vai morrer aqui, ó. Olha lá. Vem da amarela, ó. Um pouquinho, ó. Pode até vir menos, mas... É melhor ver que a vermelha aqui, no caso, nesse corredor. Não queria matar esse cara ali, mas... Já que matou, né. Olha a minha vida. Aí. Meu Deus do céu. Eu tô por um fio, velho. Aí. Deixa eu colar na Michelle. Sempre cola na Michelle, senão ela... Calma aí, filho. Tô chegando, chegando. Aguenta aí. Tem um ultimate aqui, dessa daqui. Tô pensando em gastar nesse aqui. Gastei. Vou com a Ryzen. Vai que eu preciso usar um ultimate aqui, né. Tiver a escadinha, você já sobe, meu. E pega aqui o item, ó. Deixa a Michelle se lascando aí um pouco. Importante esses itens aqui, ó. Vamos lá, Michelle. Empurra aí. Isso. Boa, menina. Ó, os caras batem aqui até umas horas, mano. Você não pode nem absorver as orbes que você já tá apanhando, já. Tô chegando, mano. Aguenta aí. Aguenta aí, mano. Ó, você não precisa exatamente subir. Você pode empurrar essa bola aqui, né. E aqui no canto vai ter outro kit de primeiros socorros ou é um... Um outro lá. Esse aqui mesmo, é o Secret Mads, né. Então ele enche a vida no máximo aqui, né. Porque depois você não precisa voltar naquele cantinho ali, ó. Mata esse nóinha aqui. Tá morto. Vamos falar com o soldado aqui, que chama a gente de palhaço. Mas depois ele pede desculpa, né. Quem é esse Joker? Ele falou que era um... Ela falou que era um samurai do Japão. É óbvio, né. Só tem samurai no Japão. Não sei o que ela falou. É... Japonês. Samurai, né. Samurai do Japão, aliás. Enfim, cortei aqui a cutscene. Você já vem aqui, quebra esse negócio. Eu acho que tem uma Echo Spirit. Tem, mas é aqui. Eu pensei que ela é no barril. Gastei uma Echo Spirit de bobeira aqui explicando, mano. Eu joguei aqui no Blue, mano. Mas não coloque no Blue, mano. Porque não vale a pena. Beleza. Peguei aqui um Onimed. Esse Onimed, esse Power Jewel, eu tô pensando em guardar para o Jack. Eu vou juntar agora os Power Jewel aqui pra mim ver, mano. Agora eu posso cortar as cutscenes, ó. Graças a Deus. Muito bom isso, ó. Não preciso editar essas partes. Só outras partes que eu queira, assim. Ou colocar a setinha em alguma coisa. Enfim. Cortar aqui, ó. Duzentos anos de cutscenes, você é doido, mano. Mas assim, você cortar é uma maravilha, mano. Você tem a opção de poder cortar, né. Aqui, Jack. Você já salva, mano. Tem um salvamento, você tá jogando com... Você vai jogar com o Jack, você já salva, velho. Já salva. Eu salvo aqui no 2, ó. Eu alterno, né. Porque se você não estiver conseguindo passar, você volta no do Samanuski. Então você tem a opção de fazer isso, né. Bom, pelo menos eu faço isso, né. Vou adentrar o recinto. Quebra as coisas aqui. Você só não fala com o maluquinho ali, mano. Peguei outra Eco Spirit. Mais outra. Se você falar com ele, ele expulsa você daqui, ó. Então você cata as coisas tudo aqui com a Aqua. Obrigado, ó. Mais um... Um Onimed Level 1, né. Que esse nível 1 aqui é da... Para as Ultimates. Essa sim eu equipo, mano. Eu equipo e já uso, ó. Porque essa encha vidinha, ó. Essa é uma que é fundamental, ó. E também, obviamente, ela... Equipar, mano. Eu tirei sem querer. Perdão. E também, obviamente, ela já... Já te cura, né. Além de vir Orbe mais Orbe da Amarela e... E também da... Da Azul. Ela te cura, né. Se você ficar parado um tempo. Tiozinho expulsou a gente aqui. Eu cortei a cutscene, né. Mas se eu ficar aqui parado, a Eco... Toda hora da vida eu tô falando Eco, né. A Eco te cura, assim, ó. Ela fica girando de volta de você, né. Então é uma vantagem muito grande. Eu tenho que... Entregar uma melancia pro garotinho aqui, né. Já que nessa época aqui... Tem doces, mas... É mais difícil, né. Eram mais caros nessa época. Ainda mais no Japão. Mas... Eu posso vir nesse cara aqui, ó. Pra mim comprar uma melancia. Eu entrego o relógio e ele me dá melancia, né. Então o garoto vai se deliciar com a melancia aqui, ó. Aqui eu venho. Só que a melancia eu tenho que entregar. Eu tenho que apertar a X e vir aqui... Melancia, ó. Agora eu subo aqui. Novamente. Corta a cutscene, né. Pego essa chave aqui e desço. Aqui não tem mais nada, né. Eu já peguei. Eu acho que tem... Só esse livrinho que eu não peguei, mas... Esse aqui é besteira também. Beleza. Assim que eu sair, já vai ter uns inimigos aqui pra enfrentar. O Samanuski não está aqui. Vou chamar aqueles lá e tentar dar um isen neles, ó. Não consegui aplicar o isen. Vou ver se eu consigo na segunda vez. Também não consegui. Aí, garoto. Desespero pra aplicar um isen aqui, mano. Beleza. Obrigado, Ako. Olha lá, já está vindo um seco ali. Eu espero que ele continue assim, ó. Não consegui aplicar o isen. Novamente. Agora eu consegui. Queria matar dois ali, mas não deu. Deixa eu ver se eu consigo matar dois agora. Matei foi o... Foi o ninja, mano. Não consegui aplicar o isen. Tudo bem. No problem. Vai, mano. Ataca aí alguém. Aí, garoto. Boa. Não sei se eu vou matar na porrada, ninja. Porque dificilmente, raramente. Eu consigo aplicar o isen nesses bichinhos, nesses samurais aqui, ó. Tava pensando em salvar aqui. Eu vou, mano. Porque aí eu não tenho que repetir isso. Fui bem aqui, ó. Beleza. Salvei. Agora eu continuo. Pensei que ia cair uns ninja aqui. Não caiu. Não sei se no Devil's Lish cai ou não. Com o Jack é importante matar esses bichinhos, esses samurais aqui. Samurais, esses ninja, né. Mesmo ele estando mais resistente, né. No nível mais alto. É importante porque... Não morreu não, cara, mano. Porque a gente precisa de orb, ó. Então, se eu deixar minhas orbs ali no... A roxa ali no nível... É... No... A cinco cheia, né. Se eu morrer aqui, eu revivo como onimusha lá. Já tenho, ó. Então, eu tô mais tranquilo, ó. Então, se você... Esquecer de encher sua vida quando tá assim com essas cinco og roxa... Assim que você morre, automaticamente ele transforma em onimusha, né. Então isso é uma vantagem muito grande. Venham aqui sempre, não esqueçam. Aqui vai ter mais Eco Spirit, ó. Obrigado, Eco. Obrigado. Puxa essas almas aqui. Mais um Pozo. Eu acho que tá igual o Pozo, assim, viu. Não tá diferente, não. Pelo menos não tá parecendo que tá diferente, né. Não notei, não. Eu só esqueci aqui, né. A ordem. Deixa eu ver, mano. Eu tenho que jogar esse daqui pra cá, esse pra cá, esse pra cá. Também não deu certo. Como é que é, mano? Literalmente esqueci, viu. Ah, tá. É assim. É, não mudou, não. Acho que tá igual. Beleza. Deixa eu calcular aqui, ó. Eu tenho aqui uma... Um Power Duel. Então, esse eu mando pro Samanuski. Vou guardar aqui. Eu vou inverter. E os Power Duel, eu vou mandar tudo aqui pro Jack. Eu não tava muito afim de enfrentar esses caras aqui, não, viu. Mas eu acho que eu vou enfrentá-los. Porque eu tô com a roupinha branca aqui da Aqua, né. Então, se eu não conseguir Orbs amarelas aqui, né. Essas almas. Eu posso encher a minha vida com a Aqua sem precisar usar meus itens de cura, né. Toma na jaca aí, ó. Ó, esse daqui não morreu não. No normal game, você joga esse bagulho aqui na cabeça deles, ó. Eles morrem de cara, mano. Vou matar. Juntar bastante Orbs aqui. Mas aí eu também não preciso daquela roupa rosa, né. Que diz aqui que é vermelho. Da Aqua. Essa aqui eu acho muito mais vantagem, né. Então, lembre-se sempre que pra você usar a roupinha da Aqua, tem nível, né. Essas duas primeiras são dois, né. Duas Eco Spirit. Essa aqui é quatro, ó. Quanto mais Eco Spirit a roupinha da Aqua tiver, melhor, mais habilidade, né. Não exatamente habilidade, mas utilidade você vai ter, né. Ela vai... Seria habilidade mesmo, né. Que ela te cura se eu ficar parado, ó. Vou ficar parado uns segundinhos aqui, ó. Pra vocês verem. Então, essa é uma habilidade que essa roupa da Aqua tem. Ela te cura, ó. Então, cada roupinha tem uma habilidade, né. Mas, pra mim, a mais interessante de todas, né. Uma das mais interessantes de todas. É exatamente essa daqui, né. Se não tivesse a roupa preta da Aqua. Pra mim, essa seria a melhor do jogo. Porque, realmente, ela te cura, né. Você não precisa ficar usando seus itens de cura. A não ser pro boss final. Que aí você não vai ter a Aqua lá perto, né. E também não vai ter... Ué, essa chove-me aqui, não? Ah, tá, né. Eu tô moscando, mano. Toda vez eu erro, né. No normal game eu esqueci também, ó. Não lembrava mais. Mas aqui falando, eu acabei também nem lembrando. Aqui eu tenho... Essa chave eu tenho que usar do outro lado, mano. Pra pegar... A outra... Uma lança, né, dele. E aí, sim, eu vou poder usar... Abrir aquela porta ali. Tava esquecendo. Mas beleza, tranquilo. Os inimigos aqui, eles demoram a cair, ó. Mesmo lutando com essa lâmina aqui, ó. No normal game... Eles caem mais fácil, ó. E normalmente, né, mesmo com essa daqui já estando no nível 1, ele já cai morto, né. Ó, minha vida. Duas pancadas que os ninjas me dão ali, ó. Já vai toda a minha vida aqui, mano. Até aplicar o Wissen aqui, não consegui. Esses ninjas aqui batendo, é muito chato, mano. Agora eu acho que eu consigo, hein. Sem ninguém. Encheu um pouco minha vida, tá bom. Tem esses arqueiros safados aqui. Defende o ataque deles, ó. E aí você já elimina eles, ó. Aqueles demoram a cair também. Eles não caem com um ataque só. Vai bater isso aqui, pelo amor de Deus, mano. Aí. Minha vida, como já tá toda zoada aqui, ó. Não vou me curar ainda não. Quero matar esses dois ninjas aqui. Opa. Aí, ó. Já veio uma orb... Amarela ali. Ótimo pra mim. Tem mais ali vindo. Eu não quero não. Tá bom aqui já. Esse é o problema. Esse aqui, ó, mano. Esse aqui eu ainda vou usar minha ultimate aqui nele, ó. Tem outro aqui sem vergonha. Ui. Eu só tenho essa, né. Tinha esquecido. Transformar em um animuxo aqui, né. Não quero nem saber. Ele tem um pano assim. Eles não me acertam, ó. Vou atacar a flecha aí, mano. Beleza. Mais alguém? Agora eu quero briga, mano. Opa. Já tava esquecendo de pegar aqui. Aqui. Esse aqui. Nada também. Agora sim. Vou usar aquela chave. Aqui, ó. Pego aqui com a Aqua. Mais um Medicina. Tá bom? Agora sim. Pegar a lança aqui, ó. Porta aqui que eu já posso. Beleza. Já vou com ela em mãos. Deixa eu ver. A não ser que essa aqui... Ah, não. Ah, eu vou com a Annie. A Annie já tá nível 2, mano. E olha que eu tô tendo trabalho pra matar esses ninjas aqui. Mesmo lá no nível 2, mano. Já vou puxar as Orbs Rochas novamente. Se eu precisar da Ultimate, né. Usar ou morrer sem querer, né. Olha lá. Já tem um daquelas... Daqueles demônio bolota aqui já sugando minhas obras, mano. Matar esse aqui na... Na Ultimate mesmo. Tem um arqueiro ali... Tá acando... Eita peula, mano. Nossa. O cara me esmagou aqui que... De novo repetiu a façanha, infeliz, mano. Aí não, né. Festa não, né, filho. Pera aí. Arqueiro miserável, viu, mano. Covarde, mano. Brigando aqui. Ele tá acando flecha ali, mano. Ah, tem outro. Tem outro demoninho ali, ó. Onde fica um arqueiro aqui, mano. Pilantra, mano. Esse aqui eu vou atrás, mano. Porque eu quero minhas orbs, mano. Vou precisar. Beleza. Tinha um orbe roxo ali. O cara vai levar? Isso é fora, mano. Cara não, né. Bolota demônio. Vou eliminar esses monstrinhos aqui. Esses são mais difíceis de matar. Eles resistem mais, ó. Mesmo a Anya estando no nível 2. Demora a cair, mano. Esses daqui demoram também, mas... São mais fáceis de matar, viu. Beleza. Peguei uma boa quantidade de orbe amarela. Já tá vindo um ninja ali pra encher o saco, mano. Parece que minha Anya tá no nível 1, mano. Cê é doido, mano. Não é isso? Imagina no Devilish, mano. No Devilish você sofre aqui, meus inimigos. Literalmente demora um pouco mais. Eles resistem mais aos danos. Um pouco mais do que aqui no Hard. Levanta aí pra apanhar mais, mano. Aê. Espera lá a Aqua quebrar essas melancinhas. Não que demora às vezes, mano. 200 mil arqueiro aqui. Eu já vou aqui pra cima. Quase apanhei ali, mano. Já elimina esse arqueiro aqui. Sem vergonha. Eu não resolvi aquele mapa, não, mano. Ué. Ah tá, porque eu não quebrei o negócio ali. Mas eu já já resolvo isso daí, mano. Pera aí. Deixa eu só matar esses arqueiros aqui, ó. Esse daqui caiu com um golpe, mas... Nem sempre eles caem com um golpe, não. Se for daqueles marronzinhos, aí é que eles não caem mesmo com um golpe. Tem que ser dois ou três, ó. Eu tinha que ter quebrado isso daqui, ó. Esse negócio pra... Pra... Pra aparecer, sei lá, o vagalume ali, né. O Fire Bloodfly, né. Chamar esses daqui pra mim eliminá-los. Não consegui. Pensei que eu ia dar continuidade no ataque. Não deu. Vem seco, Fio. Pode vir. Ah. Não consegui. Morra. Assim mesmo, então. O que que eu vou elevar aqui, mano? Eu não sei se eu elevo... Não tô afim de elevar a minha armadura, não, né, mano. Tô afim de elevar a Ryzen aqui. Tomara que dê, viu. Vai dar, vai dar. Beleza. Deixar elas duas no nível 2 pra ultimate, né. Já ficar daquele jeito. Fica melhor. Já salvo, né. Que aí se eu perder, falta a luz ou qualquer coisa. Meu salvamento já vai estar aqui, ó. Então. Beleza. Agora eu venho e resolvo esse puzzle aqui do outro lado. Eu acho que o puzzle não mudou, não, viu. Tão iguais. Então. Só jogar aqui. Eu acho que eu fiz errado, né. Eu fiz errado. Ficou errado aqui. Eu perguntei o start. Tô doido, mano. Não é assim, mano. Esqueci. Acho que é pra cá. Esse é pra cá. Esse eu sei que eu tenho que jogar aqui e ligar esse, mano. Será? Pra cá? Como é que eu vou fazer isso, hein. Carambão. Deu branco aqui, velho. Literalmente. Ah, sim. Eu acho que é assim, velho. Aí. Isso. Deu branco literalmente aqui no cérebro. Esse daqui eu já uso pro... 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 Pro Jack. One and two. E a outra eu guardo pro Samanuski, como eu falei, né. Vocês vão ver que o Jack aqui comigo vai ficar com uma barrona imensa. Então, eu já salvo novamente pra mim não repetir aquilo. No caso... Fazer o quebra-cabeça de novo, né. Então, eu não economizo salvamento. São infinitos. Você pode salvar o tanto que você quiser, né. Bom, pelo menos eu nunca cheguei a 99, né. Acredito que... Não sei se passa de 99, mas... Normalmente eu salvo entre... O normal, entre 56. Mas no hard ou no... No hard é um pouco mais. Eu acho que eu faço uns 68 salvamentos, sei lá. No Devil's List eu não lembro, mas eu acho que eu fiz um... Chegou uma vez que eu fiz uns 86 salvamentos. Mas nunca cheguei a 99, né. Então eu não sei, né. Como é. Bom, como a Ryzen já está no nível 2, eu posso utilizá-la também, ó. Vai ter um inimigo aqui. É, tem sim. Achei que não ia ter não, mas... Eu lembrava que tem mais um. Obrigado, Ako. Muito importante, plantinhas. Agora sim, posso abrir aqui. Só que aqui não tem nada demais, assim. Não tem só esse negócio aqui, ó. Esse livro idiota aqui. Isso aqui é o quê mesmo? Isso aqui também não serve pra nada. Só pra ler aqui, ó. Corta a cutscene. Já vamos enfrentar uns inimigos com o Samanusuke já aqui. Mate todos, né. É sempre importante. Pra sua... Pra suas armas, né. E a armadura também. Eu falo armadura, né. Mas é o pulete aqui do Jack, né. Outra coisa que eu acho importante você evoluir assim, é... De cara, é... Para de apelar, imiserável. Ah, esse aqui eu vou matar na Ultimate, mano. Ainda assim não morreu, infeliz. Outra coisa que é importante evoluir é a Goutlant, né. Porque aqui ela brilha uma vez, ó. Se eu evoluir a minha Goutlant aqui, cadê? Aqui não dá pra mostrar, né. Se eu evoluir ela pro nível 2, aí dá dois brilhos, ó. Então, eu não sei se eu consigo arrastar, jogar aqueles grandão no nível 2. Mas pelo menos já fica mais forte, né. Alguns inimigos você já joga... Que são mais pesados, igual aqueles que tem uma armadura e uma clava, né. Fica mais fácil pra arremessá-los. O Jack já consegue arremessá-los no nível 2. E esses grandão aqui você arremessa no nível 3, né. Vou cortar a cutscene e já vamos enfrentar o Heihashi aqui, né. Eu já parto com a pelo porque aqui é bem difícil. Ainda bem que eu já tô com duas lâmina, né. Ele vem girando assim, ó. Puts. Pra mim eu tinha trocado pra Enia, viu. Trocou não, mas agora sim, ó. Essa daqui ele defende todos os ataques, mano. Então, beleza. Eu vou transformar aqui em Onimusha. Eu já puxo uma Zorda ali dele. Aqui é necessário você transformar em Onimusha. Quando estiver acabando, eu vou apertar Triângulo que aí eu causo mais dano, ó lá. Olha já. Ainda assim ele não vai morrer. Eu não tenho que resistir muito mais do que o normal. Eu prefiro a lança porque ele... A lança pega ele de longe, mano. Um pouco mais de longe eu fico um pouco mais seguro, né. Soltei mais um ultimate aqui, ó. Olha lá. Eu não mantenho seguro por enquanto, ó. Já que ele usa uma lança também. Beleza. Vencemos aqui o Heihash. Cortar todas essas Katsune que demoram 200 trilhões de anos. Você é doido, mano? Beleza. Já estou aqui no navio. Aqui não tem nada pra me pegar. Tem só esses inimigos aqui, ó. Você os elimina. Então eu gosto dessa lança aqui porque ela atinge uma distância bem maior. Eu me mantenho seguro. Né. Em... Em certos momentos, ó. Mais do que o da espada, né. Que eu tenho que me aproximar mais. Obrigado, Akko. Quanto mais pontinha, melhor. Ó. Esse aqui... Eu não consigo arremessá-lo, ó. Olha lá. Nem... Não grudou. Ah, não gruda com a armadura dele assim, mano? Ah, gruda assim, ó. É, não consigo arremessá-lo, ó. Se você apertar triângulo quando você agarrar o inimigo, ó. Ele dá... Mas é que eu não tenho... É que eu não tenho... Eu não tenho... Eu não posso soltar o ultimate ainda, né. Ah, agora eu acho que eu posso. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. Eu dou uma rajada de choque nele, ó. Então isso ajuda bastante, viu. Vem, Phil. Eu quero matar você no isso, hein. Ah. Tá demorando. Morra. Morra aí, ô candango. Onde ele foi parar, mano? Lá em cima, velho. Resistindo à morte, né. Aqui tem o quê? Ah, tem isso aqui pra quebrar. Não tem mais nada. Eu posso ir lá pra cima, mas antes eu vou entrar aqui, né. Antes de ir lá pra cima. Ah, não. Eu tenho que... Eu tenho que ir aqui pra fora mesmo. Porque você pode resolver esse pozo agora, se você quiser. Ou depois, né. Mas é melhor você resolver agora, porque ele dá... Eu não sei se ele dá um Oni Médio ou um Oni... Um Power Duel, né. Power... Power Duel ou Oni Duel, né. Oni Médio. Tô doido. Bom, então eu vou testar isso agora. Vamos ver, ó. É, ele me deu mais um Power Duel, né. Mas você pode fazer isso quando tá lá no... No... No futuro, né. No futuro não. É com o Jack mesmo, mas no... É... Não no futuro, né. Mas quando o navio já tá encostado lá na... Parado, né. Já no porto lá. Deixa eu matar essa bonequinha do caramba aqui, mano. Ainda bem que a lâmina aqui, minha lança já tá no nível 2. Eu espero ela vir. Vem, boneca. Ela não vem, ó. Ela vai ficar lá em cima, ó. Eu não tô afim de ir lá pra cima, ó. Ah, deixa eu subir, vai. Deixa eu subir, que eu tô precisando dessas orbezinhas aqui amarelas. Desceu a cretininha. Aí, o bom dela é que ela... Ela vai enchendo minha vida aqui, ó. Mas ela bate também, viu, com esse machadinho aí. Não causa muito dano não, mas nesse nível aqui já causa, mano. Já causa um certo dano, mano. Beleza, minha vida já tá cheia aqui, ó. Agora só precisa morrer a boneca, ó. Lá pra cima, cretina. Desceu. O que é que é a tua candandinha? Tá doido, hein? Fica mais difícil acertá-la assim também. Agora morreu. Beleza, me entregou a chave, hein? Tá ótimo. Vou usar a chave aqui. Da caveira, né? Resolva esse puzzle. Não é tão difícil. Só que eu errei, eu acho aqui. A sequência... Errei, sim. Não lembro se é pra baixo ou se é pra cima. Carambão. Esqueci, velho. Literalmente esqueci, viu? Na boa. Esse aqui tem que vir pra cá. Sei lá como é que é. Não lembro mais. Talvez... Não, não é. Deixa eu tentar de novo aqui, mano. Fiz nada aqui. Deixa assim mesmo, velho. Esse eu jogo pra cá, esse pra cá, esse pra cá, esse pra cá, pra cá. É isso aí, ó. Agora sim, ó. Beleza. Peguei aqui um... Negocinho. Deixa que você puxa as ordens aqui, ó. Um negocinho de madeira ali, né? Aquele amuleto, ele te revive também, né? Mas eu não gosto de usá-lo. Eu gosto de guardar pro... Pro boss. Normalmente eu entrego para o Samanuski. Ainda mais aqui no hard. É muito mais difícil matar o... O... Nobunaga no final. Vou cortar aqui a cutscene. Agora o navio vai entrar no mar, né? Igual o do... Do pérola... Pérola negra do... Piratas do Caribe, né? Corto novamente a cutscene. Quando você salva a primeira vez, você tem essa opção. No 2 não tem isso, né? Você não pode cortar as cutscenes, o que é bem chato. Mas no 3 aqui a gente já tem essa opção, né? Aqui tem mais uma... Eco Spirit. E é só também... Aquele lá é pra... Aquele baúzinho lá é pra... Pra Michelle, né? O bracelete dela. Eu vou salvar aqui, por precaução... Sempre faço isso. Agora, pra mim pegar mais vidinha... Que eu já tô com a roupinha branca da... Da aqua. Eu desço aqui, ó. Mais vidinha. Mais orb, né? Desço aqui. Se você não pegou... Se você não pegou aquela... Aquele... É... Secret Mad, você vem aqui, ó. No canto e pega, viu? Já mata esse infeliz aqui, ó. Não morreu, mano. Mas aí... Se dá umas pancadas, ele morre, ó. Isso porque tá no nível 3 minha espada, hein? Deixa eu ver quanto eu tenho de item aqui, né? Deixa eu ver aqui em audidinhas. Eu acho... É, eu tenho duas desse... É... Kit Primeiros Socorros aqui, né? Esses daqui eu tenho uma só. Provavelmente eu vou usar um desses daqui, né? Se eu precisar, né? Não quero. Mas... Pretendo eliminar alguns inimigos aqui. Se você não pegou, esqueceu, você volta aqui também, ó. E pega aqui. Não esqueça de pegar esse Oni... Oni... Média aqui. É... Como é que é o nome disso daqui, mano? Esse Oni Média de level 1, ó. É... Ele enche a vida... É... Enche a ultimate das lâminas, né? Da espada. Então é bem útil. Deixa eu puxar as orbs aqui. Sempre façam isso. É sempre importante. Vocês terem uma quantidade vivida aqui, né? Pra se manter. E nesse nível, principalmente, né? No hard, ter as lâminas, né? Assim que você zera, que você... Você tem que fazer também os... O... No normal game, você tem que fazer os... Os Phantom Realm, né? Se você não fizer os Phantom Realm... Você não vai conseguir essas lâminas, né? Porque fica neles, né? Então você faz os Phantom Realm... E vai ganhar as orbs, né? Cada orbs... Tem o nome da lâmina, né? A Sempul... A Ryzen... Então você... Pega lá. Assim que você fez os Phantom Realm... Que não é difícil no normal game, né? Já mostrei no meu jogo aqui. Você ganha essas lâminas aqui. Então... Pra você jogar, é bem melhor, mano. Olha o ataque desse bichinho como causa dano, mano. Quando eles acertam. Vou usar uma erva aqui, mano. Então... Evitem tomar pancada desses monstinhos aqui. Defendam quando der, mano. É que eu tô falando aqui, eu acabo ficando um pouco... Né? Eu perco time aqui, ó. De... De defender, né? Dos ataques. Eu tô jogando e falando, né? Isso aqui é combo. Fala, mas joga, né? Igual o programa do meu Xará Luciano. Que tinha em 2004, 2005. Acho que era 2005. 2005, 2006, né? Tô quase pra morrer aqui, ó. Quase, mano. Aqui a vida baixa muito rápido, mano. Mas vou matar esses infelizes aqui tudo. Pra nem saber. Havia uma obda amarela. Milagre, ainda bem. Já me ajudou muito... A resistir mais alguns danos aqui. Eu não me preocupo com as plantas que caem, né? As ervas ou qualquer coisa. Porque a eco... A... A aqua, ela pega, né? Morra, canalha. Mas enfim, continuando. Então... Eu joguei aqui a primeira vez em 2005. Quando eu zerei. Eu não tinha pego aquelas ob... Eu não sabia, né? Mas tinha a menor noção. Eu não tinha feito o Centum Realm, né? Eu queria zerar o jogo, né? É... Eu tive uma grande dificuldade. Eu não entendia, né? A mecânica. Então... Eu fico passando assim a Ezum, né? Fiz alguns Centum Realm, mas alguns eram bem difíceis. Eu morri, aí eu deixei quieto. Nossa, tô quase pra morrer aqui, velho. O ataque desses bichinhos aqui é literalmente demoníaco. Aqui, aqui o Medicino já encheu bastante minha vida. Mas olha isso. Para de bater, infeliz. Ah, não, mano. Eu vou matar ele na Ultimate. Eu errei ainda, ó. Peguei o miúdo aqui, ó. Mas matou ainda, infeliz, ó. Me deu flecha. Eu não queria, né? Agora eu vou sair fora, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver minha vida. Eu vou sair fora, velho. Não vou sair, não. Porque eu usei o item ali, né? Agora, se eu perder metade da minha vida aqui, eu vou embora, mano. Literalmente, eu vou embora daqui, né? Bem que eu tô moscando, né? Eu posso usar minha Sempul, né? Que eu... Dou um furacão aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Mas olha a minha... A minha quantidade de almas que eu já absorvi ali, mano. Já absorvi bastante. Aqui não dá pra ver, né? Só aqui no canto. Mas aqui não tá a minha setinha. Notem que eu já estou com oito Orbs, ó. E aqueles pequenininhos, eles vêm se aproximando, ó. Eles vêm vindo mais, ó. Então, já uso o Ultimate aqui, ó. Beleza. Eu acho que aqui já tá bom o suficiente. Pra cá, eu não lembro se tem alguma coisa pra me pegar com o Samanuski. Deixa eu lembrar. Lá em cima eu já peguei, não. É só com a Michelle, então... Você volta, ó. Matou. Se você for até o final e voltar, vai ter inimigos aqui, né? Eu não quero. Só essa quantidade mesmo aqui já dá, mano. Eu acho, né? Eu não me lembro. Mas se fosse um Devil's Lish, eu realmente iria até o final e eu voltaria, né? Mas aí eu usaria as Ultimate aqui. Que eu havia me esquecido também, né? Mas a primeira vez quando eu joguei... Eu só consegui passar a igreja. Porque foi graças aqui, mano. Porque a minha espada tava nível 1. Falei, como é que eu vou encher, mano? Eu fiquei, fiquei, mano. Um tempão aqui, ó. Aí eu não conseguia passar porque minha espada tava nível 1, né? Eu já tava quase desistindo do jogo. Aí eu desci no esgoto ali, voltei, mano. Aí tinha os inimigos e eu fiquei feliz, hein? Ó, notem que a minha não tá nível 2. Mas essa quantidade eu sei que dá 8. Dá pra evoluir ela, ó. Acho, né? É, eu já tinha já aumentado. Melhor ainda. Mas eu acho que dava 8. Acho, né? Se não desse, eu voltaria de novo lá pra baixo. Mas agora sim eu posso abrir ali. Mas deixa eu salvar agora. Salvo aqui no 1. Agora sim. Posso vir aqui na... É, também eu tenho que trocar a lâmina, né? Esperto. Minha Tenso já tá melhor. Nível 2 ela já... Já causa um daninho, né? Agora sim eu vou entrar aqui na igreja. Eu nem tinha visto minha vida, né? Vou deixar a Ako me curar um pouco sem o inimigo me atacar aqui, ó. Então sempre façam isso. Eu gosto muito dessa roupa, ó. Não vou editar essa parte pra vocês verem, ó. Normalmente eu... Quando eu tô jogando pra mim mesmo eu deixo encher tudo, né? Mas aqui como eu tô gravando eu não vou deixar. Mas não tem que é bem rápido, ó. Que vai enchendo, ó. Então é muito útil essa roupinha da Ako. Então se você tá com pressa, ó. Você não quer deixar encher tudo. Você deixa encher um pouquinho, ó. Já... Já te ajuda. Aqui já tá bom. Ó, eu venho aqui e pego... Acho que é um Medicine que tem aqui. Ah, melhor. Não sei se é melhor, mas eu acho que é igual esse daqui, ó. Esse Crit Primeiro Socorros. Ele enche a mesma quantidade, né? De vida, né? Aqui eu não lembro se tem alguma coisa pra me pegar. Na dúvida eu dou uma olhada. Não tem. Beleza. Tudo ok. Aqui tem uma roupinha da Ako. Não esqueçam de pegar. Gosto muito dessa. Olha a diferença, ó. No Hard não vem os monstros. Vem esse aqui, ó. Vou tentar acertar o negócio dele ali, mano. Deixa eu ver. Devolver o poder... Esse poder dele pra ele mesmo. Essa obra. Mas eu acho que é 3 acerto pra matar ele ou 4, mano. Não, foi 2 mesmo. Beleza. Achei que seria 3 ou 4. É no... No Devil's Lish eu acho que é 3 ou 4 ataques pra matar eles. Mesmo que eu vou matar no... No ataque de luz mesmo, ó. Toma. Já tá forte. Forte não. Tá razoável, né? Minha... Minha tensa. Vou... Pegar... Matar essa bonequinha aqui sem vergonha. Não acertei nenhuma, ó. Agora acertei uma. Quando você acerta, você ouve o barulho e aí você continua, ó. Porque aí, ó. Já encheu minha vidinha mais, ó. Ainda peguei um save aqui, né? Não enche muito, mas já quebra um galinho. Aqui tem outra Eco Spirit. Eu já venho aqui, ó. E já equipo essa roupa aqui que é muito boa, mano. Já mostrei isso no Part 1, né? Gosto muito dela porque... Porque eu posso matar aqueles abutem. Eu não vou equipar ela porque eu gosto mais dessa branca aqui que é... Enche a vidinha. Vou puxar as Orbs aqui. Acho que esse negócio... É... Vai levantar, eu ia falar, essa... Essa armadura com esse poder aqui, ó. A Aku já pega mais um item ali pra mim. Flechas de gelo, ótimo. Pessoal, tem uma flechinha também dessa... Dessa normal, ó. Vou abrir aqui agora. Vai... Não veio inimigos aqui, né? Porque só vem essas armaduras. Elas são bem difíceis. Se você for pra pancada com ela, você tá lascado, mano. Ainda bem que eu tenho outras flechas. Eu não gosto, normalmente. Eu não gosto de usar essas daqui, não, viu? A de elétrica, eu gosto muito dela porque ela deixa o... Dá um stun no inimigo, né? Ele fica assim, parado, assim, tomando choque, né? Então ela é muito boa. A de gelo, ela congela, né? Mas não é com uma flechada, né? No normal, até é. Eu acho que com uma flechada você congela o inimigo, né? Mas no hard tem que ser duas, né? Ou três, não sei. Principalmente no devil's leash, é mais alto ainda, né? Essa de fogo aqui, ela é boa, mas eu vou utilizá-la. Essa de fogo causa dano, né? Mas eu vou precisar aqui, mano. Notem que ela tem uma cor diferente, né? Ela fica com uma cor de fogo mesmo. Cada uma fica com sua cor, né? A de... De gelo fica ali, a azulzinha, né? E a elétrica fica meio... Esse amarelo, né? Vou cortar aqui, ó. Aqui você espera o momento certo, ó. Eu não vou agora porque ainda tem mais outra lâmina. Se não é bem corrido. Agora sim eu tenho um tempo pra me correr, ó. Não tem nada aqui, então posso continuar. Aqui sim eu aperto esse botão caveira aqui, ó. Aí abaixo essas lâminas. Já vem os porcaria aqui lutar, ó. Então nota, eu vou com atenção aqui, ó. No nível dois ela já fica melhor, ó. Ela já causa mais dano, ó. Mas... Obviamente eu vou com uma que já esteja, né? Que já esteja aqui no nível três. Então eu já causo mais dano, ó. Vou fazer esse puzzle aqui, esse quebra-cabeça. Como é que é mesmo? Aqui é bem chatinho, ó, viu, mano? Um pouquinho assim. Sei lá. Ah, eu acho que é... Será que é lá pra cima que eu tenho que fazer, né? Sei. Fui quase, hein? Eu sei que o negócio é assim, mano. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui, mano. Não, aqui vai... Cara, aqui foi quase também. Tô só no quase aqui, né? Se eu tirar esse, não dá certo, né? Não, não dá certo. Fica faltando um. Fica faltando um. Nem ligou aqui, né? Faltando um. Tô doido. É, realmente eu esqueci, viu, desse daqui. Esqueci, literalmente. Ah, lembrei, ó. Aqui tá certo, então... Tem que ser aqui, ó. Peraí, peraí. Não preemos pânico, como diz o Chapolin. É... Joga esse pra cá, esse pra cá. Cara, como é chato esse daqui, viu? Às vezes eu até consigo rápido esse. Às vezes. Boa, grande. Ó, liguei, ó. Grande ligação. Ahá. Lembrei. É chatinho, você vai esquecendo, né? Esse... Oni... Esse Oniduo aqui eu vou jogar... Eu vou entregar para o... O Jack, mas vai demorar um pouco, né? É quando eu for naquele templo... Submarino lá, né? Mato os inimigos, ó. Principalmente eu tô com a minha espada aqui nível 3, ó. É claro que eu vou matar todos, né? Dou a volta aqui. Eu sei que tem uns porcarias aqui, ó. Eu posso matá-los até assim, ó. Chamando eles pra briga, ó. Aí eles vêm rolando, ó. Aplico isso, hein. Mas também aqui eu... Eu nem ligo muito por isso, hein? Porque... Minha lâmina tá tão forte, ó. Qualquer pancadinho já... É, entre aspas, né? Mas é gostoso. Se dão as pancadas, eles não... Eles não... Eles dão recuo, né? Quando eles estão muito fortes, eles não dão recuo, mano. O que te prejudica, né? Eu nunca uso a Ultimate mais forte. Eu uso das mais fracas, ó. Então, eu uso da Tenso, ó. Mas também não fico perdendo tempo com esse bichinho aqui, não. Eu noto que ele não morreu. Agora sim. No Devil's Lish, eu acho que você tem que... Cravar a espada duas vezes nele, se não tiver no nível máximo. Ó, Tenso. Quebro aqui, ó. Pego esse negócio pra absorver o escuro, né? Aqui eu acho que vai cair um inimigo, se não me engano. Não sei, né? Deixa eu ver. Será que é só pra ler mesmo? Nada demais? É, não caiu nenhum inimigo. Tá ótimo. Pra mim. Evitar de usar essas flechinhas, mano. Espero que venha das normais. Deixa eu ver se eu já tenho da normal. Não tenho ainda. Beleza. Vou ter que quebrar aqui. Quebrar aqui. Errei, ó. Beleza. Matar esses porcaria aqui, mano. Agora sim. Quebro ali, ó. Eu não tenho aquela lâmina, né? Ainda. Mas vou matar esse infeliz aqui. Olha, já vai querer me acertar ali o Lazarento. Mas eu acerto ele primeiro. Essa aqui mata de cara, né? Com a ultimate, porque tá no nível 3. Não vou matar todos os inimigos aqui, não. Ah, o bichinho tá roubando minhas orbs ali. Vou atrás dele, mano. Quero nem saber, ó. Onde ele tá ali, o Sem-vergonha? Olha a minha vida como já tá, ó. Eu vou tirar essa lâmina aqui, mano. Essa lâmina não é... Não é eficaz, né? É lenta pra dar os golpes, mano. Nossa, eu pensei que eu tinha posto a Sem-pull, mano. Juro pra vocês, eu... Cadê a Sem-pull, mano? Confundi aqui, mano. Ia soltar o furacão aqui, ó. Esse porquê não morreu, mano. Interessante, hein? Com a Sem-pull. Olha lá, só absorvendo minhas orbs ali. Olha a minha vida, mano. A minha vida tá literalmente no fio, mas eu vou arriscar, hein? Se eu tomar uma pancada desse bichinho orbe aqui, mano, eu tô morto, velho. Beleza. Arrisquei, hein? Uma vez eu morri aqui, assim, mano. Fui fazer isso, matar essa porpetinha aqui. Ela me deu uma pancada e me grudou, mano. E aí eu não tinha ultimate, não tinha nada. Quando você não tem ultimate das lâminas, ela suga a sua vida. Então já viu, né? Que brabo com isso, hein, mano? Já tem um aqui, ó. Já solto um furacão nele, ó. Já puxo esse daqui, né? Que é um. Já mostrei no meu vídeo parte 1, então aqui eu não explico muito, mas só por cima, né? Esse daqui só tem um. Só tem essas velinhas acesas. Notem que tem quatro aqui, né? Desses espécies de candelabro aqui, né? Então só tem um aceso. Então você segue a ordem, né? O próximo é o 2. Esse daqui tem 3, ó. Então você não pega, senão você toma choque. E no hard arranca a vida, hein? Bastante, mano. No normal já tira uma vidinha. No hard aqui você pede, dá um choque realmente potente aqui, viu? Vou usar aqui a tenso, né? Agora sim, ó. Puxa da segunda. Eu levei um tempo a entender isso daqui, viu? Não muito, né? Mas depois que eu fui entender que era seguir a ordem, ó. Não venham nesse, venham no 3, ó. Eu posso usar minha tenso e vou usá-la. Beleza, minha ultimate já está ativa, né? Assim como o orb ali. Se eu precisar transformar em onimusha ou se eu morrer, né? Sem perceber igual aqui, sua vida baixa rapidinho, mano. Então eu priorizo aqui minha ultimate aqui só em último caso. Mas eu deixo pra quando eu morrer sem perceber. Então é importante, ó. Agora sim, ganhei mais uma lâmina. Volto lá. Não tenho mais ultimate aqui da tenso, mas eu acho que não tem inimigo. Beleza, agora sim. Ela está nível 1. Eu já vou com ela em mãos que eu uso a ultimate dela se eu precisar, né? Eu vou trocar aqui que eu quero testar uma coisa. Eu acho que... Eu acho que essa roupa verde da Aqua aqui ela me dá mais da... da amarela e da... e da azul. Então eu vou testar aqui pra ver. Aqui já tem uns porquinhos, ó. Vou tentar matá-los. Caramba, sai, ó. Ah, esse daqui ele não... ele não... Eu vou matar esses daqui, mano. Pra mim testar uma coisa aqui. Sem visão dos porquinhos, é bem difícil você... aplicar o Wissen nele, mano. Aqui eu acho que é um bom lugar. Acho, né? Ó lá, foi assim que essa daqui me matou, mano. Eu estava com pouca vida. Ela veio... Ó lá, estou com pouca vida de novo. Não estou a fim de arriscar tanto assim, né? Agora. Ah, aqui eu não tenho ângulo. Eu vou embora, mano. Deixa quieto, vai. Aqui eu não consigo aplicar o Wissen neles. Deixa quieto, vai. Eu vou colocar a roupa verde mesmo. Que eu quero ver se realmente eu vou ter mais ultimate. Deixa eu gastar aqui. Por enquanto não veio, mas aqui eu posso... Sem ângulo é horrível. Vou morrer. Quase. Vou trocar de roupa. Querem saber. Melhor essa aqui mesmo. Caramba, eu não estou conseguindo aplicar o Wissen aqui, mano. Eu realmente não estou. Estou. Deixa eu matar esse grandão aqui, mano. Porque senão eu... Estou lascado. Eu vou usar a Sempul, mano. Está somar com a Sempul, Kiaco. Beleza. Agora sim, vamos ver. Vem girando. Eles não vêm girando aqui por nada, mano. Dá espaço, então, para eu me passar, mano. Aí vem girando, por favor. Caramba, vem girando aí, mano. Eles não atendem o comando aqui, mano. Aí, beleza. Tomar distância. Vem girando. Já tem um monstrinho aqui. Eu não estou conseguindo, literalmente... Aplicar o Wissen aqui. Eu não estou, mano. Nossa. Qualquer pancada que eles dão, vai muita vida, mano. Beleza. Estou conseguindo novamente. Estou voltando à prática, hein. Mas nessa brincadeira aqui, notem que eu só estou perdendo vidinho. Isso aqui é importante você economizar, mano. Estou destreinado, né. Eu não perdi quase nenhuma vida aqui, mas... Dá agonia também esses porquês. Eles não vêm para cima, mano. Matei ali no Wissen, né. No modo Critical. No Critical, né. Mas não foi... Não foi intencional ali. Aqui sim vai ser, ó. Se eu acertar, né. Acertei. Vem cá, porquinho. Olha, eles demoram a vir, mas... Bem lesado. Ih, mano. Morre então aí, ó. Beleza, vou colocar a Tuga em mãos, porque eu vou precisar abrir aqui, né. Já eliminei o inimigo que estava aqui. Aqui só exige uma orb mesmo, né. Então não tem problema. Aqui tem mais outro dessas armadilhas, né. Espera sempre a segunda passar, ó. Aí você vai que você tem um espaço maior aqui pra ficar, ó. Aqui você mata essas plantinhas aqui, ó. Enchei o meu Ultimate, ótimo. E também você já absorve um pouco mais de orb e é uma proteção ali, né. Aqui eu acho que tem... Eita, preola, esqueci do negócio, mano. Aqui eu acho que tem um... Um pozo, não sei se é lá pra frente. Deixa eu ver. Tem essa escada que é super importante. Já ia tomar na fússia de novo, ó. Espera a segunda passar. É, tem um pozo assim aqui, ó. E eu acho que aqui tem um daqueles talismã, né. Esse aqui é bem chatinho de fazer também, viu. Consegui de cara, mas... Ele é chato, mano. Quando você grava, fica fácil, né. Mas... Ele é bem chato de fazer. Agora eu vou voltar pra onde eu estava. Espera a segunda rodada passar. Venho aqui no crânio. Eu não tenho o crânio ainda, né. Se bem que eu peguei a escada agora. Então eu vou ter que voltar, mano. Nunca... Uma vez eu não salvei aqui pensando que ia conseguir, mano. Me lasquei. Mas se tem um salvamento, você salva, mano. Nunca se confie, velho. Porque se você morrer, você volta daqui. Já se fala, poxa, não vou ter que passar aquilo tudo. Eu tive que voltar aquilo tudo, aquele... Matar todos aqueles inimigos. Pegar a Koga. Porque eu não salvei, ó. Então não cometam essa burrice. Eu já... Já tô maceteado disso, mano. Sempre quando você vai na confiança, você fala, não, não, eu vou conseguir. Aí você morre, mano. Ainda mais no hard aqui. Os inimigos batem, mano. Arranca a sua vida... Bastante, mano. Fácil, mano. Matar esses inimigos aqui, ó. Não morreu, mano. Também a lâmina tá nível 1 aqui, né? Essa aqui. Pior que eu não tô conseguindo dar... Dois ataques simultâneos, assim... É... Sequenciados, né? Esses bichinhos aqui, mano. Não tô. Ah, agora eu consegui, ó. É por causa da lâmina também. A lâmina nível 1, ela não dá um ataque muito rápido. Agora foi porque eu errei mesmo. Mas tudo bem. Ou não dá, ou então tem que ser extremamente rápido, né? E eu não estou tão rápido, assim. Beleza. Vem girando os três aí, por favor, mano. Desse ângulo aqui, eu não consigo acertar por nada, mano. Dificilmente, mano. Tô quase pra morrer, ó. Só nessa brincadeira aqui, ó. Mas aí é porque eu... Eu quero, né? Também você ganha bastante orb fazendo isso, né? Mata esse na porrada mesmo. Não perdi minha vidinha. Quantas vidinhas eu tenho, mano? Eu só tenho um save aqui que eu posso utilizar, né? Assim, pra não encher muito. Fico mais ou menos com o tanto que eu estou aqui. Mas aí você vem pra cá, ó. Já caiu um inimigo aqui, ó. Mas minha lâmina tá nível... Notem que ele... Mesmo assim ele resiste, mano. O dano, mano. Infeliz, mano. Não quis gastar nenhum ultimate com ele, não. Vou tacar minha hopelator aqui na escada. De cordas. Agora sim. Peguei esse crânio de ouro, né? E agora eu vou... Levá-lo de volta pra cá. Uma vez eu fui pra lá. Fui sair lá. Lá na igreja de novo, mano. Falei, cara, pra onde é que eu tenho que levar isso daqui, ó? Jogando em 2005. Me perdi a todo aqui, mano. Aqui não é. E aqui. Você coloca ele aqui, ó. Aperta X pra ter certeza que tá de frente, né? Que às vezes pode não pegar. Beleza. Aqui tem um negocinho de... De... Uma fonte, ó. Pra encher a... Bom, eu vou editar essa parte porque eu vou encher minha vida. É que eu vou matar aqueles monstrinhos que ficam lá dentro, né? São meio que uns boss aqui. Então só um segundo. Prontinho. Voltei. Agora eu salvo. Não que eu vá morrer pra esses boss. Mas eu salvo aqui porque... Todo esse progresso que eu já fiz, né? Eu não tenho que repetir se eu morrer por algum motivo. E aqui eu já posso elevar. Eu vou elevar minha Gout Lent, mano. Eu sempre priorizo aqui. Não vou levar a Kuga, não. Porque eu tenho mais lâminas, né? No nível 3. Então... A Kuga pode ficar no nível 1 mesmo. Que já dá uma ajudinha ali, causando um dano. Mas eu vou elevar aqui minha... Minha Gout Lent, né? De preferência eu já jogo ela pro nível 3, mano. Então... Porque assim, aquelas porpetinhas não ficam absorvendo as Orbs, mano. Quando você puxa, você aperta a bolinha. Você ganha delas, né? Você puxa de volta. Então eu já deixei a minha aqui meio caminho andada já pro nível 3, mano. Agora eu salvo novamente. Então é importante fazer isso. Principalmente porque... As minhas lâminas do jogo aqui, ó. Elas vão brilhar duas vezes, ó. Ao invés de uma vez só. Eu vou apertar aqui o R1, ó. E segurar, ó. Então notem que... Ela dá dois brilhos, né? Ao invés de um. Antes só dava um brilho assim, né? Então... Quando você leva o poder da Gout Lent, você consegue fazer brilhar mais vezes. Então... Sai um golpe mais forte, ó. Do que o primeiro. Se for nível 3, né? Melhor ainda, né? Então, além de você ter essa opção de um ataque mais potente quando você segura o botão direito, né? Do seu controle aqui, né? Eu sempre falo... Botão... Botão esquerdo, né? Mas é o botão direito, né? O... O... O right, né? Seria o... O R2... R2 aqui do seu... Do seu controle, né? Então você aperta o R2 aqui e segura, né? O left é esquerdo, né? Então o left é defesa. Às vezes eu confundo, mas não ligue, não. Vira e mexe, eu corrijo isso, né? Mas é R2 que você aperta. Vou cortar a cutscene. Já vê os inimigos, ó. Então eu vou usar a Kougar aqui, ó. Esse eu já mato de cara. Mas normalmente a Kougar, né? A tenso, né? Eu vou... Normalmente eu uso a Kougar já. Porque eu já gasto dela. Tem um terceiro ali. No nível normal não tem, né? Mas no hard já tem. No Devil's Lish também, se eu não me engano, são três. Mas notem que esse daqui não morreu, ó. Mas eu vou batendo nele, ó. Notem que ele não morre esse daqui. Esse daqui realmente ele resiste, ó. Mas é claro que eu não vou usar ultimate nesse aqui, né? Eu vou só bater com a... O maluco defende demais, você é doido, né? Só vou bater com essa aqui que ele morre, ó. Aí, ó. Beleza, aqui não tem nada pra pegar. Se tiver, são livrinhos no chão. Aqui tem um azul, ó. Peguei. Peguei mais flecha dessas elétricas, o que é bom. Aqui é uma armadilha, né? Ah, não. Não é armadilha, não. Vou pro... Pro outro local agora. Deixa eu ver pra onde aqui é. Cortar a cutscene. É, agora eu já vim aqui pro... Templo aqui do... Submarino, né? Ali é um... Um portal, né? Um teleporte. Aqui tem um Onimed nível 1. E aí, ó. Já veio um inimigo aqui, ó. Deixa ele subir aqui, mano. Que é mais fácil pra me matar. Na escada ali é horrível, mano. Deixa eu ver se eu tenho um dessa. Eu tenho um Andacoga. Vou usar. Não mata, mas já causa um daninho, né? Essa aqui não tem. Como eu já causei um dano, agora eu vou na porrada. Mas, mesmo assim, o Infeliz resiste, ó. Vem aqui, meu amigo. Aí. Beleza. Morreu. Deixou minha vida ali, tá bom? Eu acho que tem outro aqui. Tem outro ali guardando ali. Deixa eu ver se eu tenho um Ultimate agora da... Tem uma da Tenso. Vou usar. Beleza. Estás morta, ó. Encho aqui meus Ultimate das espadas. Isso aqui é só pra ler mesmo? Não me interessa. Agora sim, ó. Eu tenho um portal aqui que eu posso enviar as coisas pro Jack e pro Samanuska, né? Então, eu vou salvar aqui e vou prosseguir ali por precaução, né? Só pra mim... Se eu morrer, eu já começo daqui, ó. E não lá de trás, né? Nem ter que passar aqueles boss. Aqui eu acho que eu não posso passar, né? Mas, por curiosidade, deixa eu olhar se tem algum inimigo aqui, alguma coisa. Tem dois inimigos lá em cima. Notem que eles me atacam, viu? Eu acho. Se eu me aproximar muito. Deixa eu ver. Não. Não atacam, não. Menos mal, né? Mas se atacasse, não era bom ficar aqui, não. Porque realmente tiram a viguinha ali o ataque deles, né? Vou tirar. Alguns dá pra cortar, assim, a cutscene ali da escada. Outros, não. Então, eu vou ter que enviar pro Jack, né? Então, eu vou mandar pro... Pro passado. E já mando com o Power... É... Com o One Duel. Notem que eu tenho dois, ó. Vou enviar pra ele, ó. E vou enviar também o disco aqui. Esse disco amarelo, né? E agora eu vou para o passado aqui com a Aqua. Só que eu entreguei dois One Duel pra ele. Eu não sei se eu quero entregar dois One Duel ou não. Porque do Samanuska eu não usei, né? Eu acho que eu só vou usar um aqui pro... Pro Jack. Talvez, né? Eu vou ver. Mas eu vou usar só um. Ah, eu tenho dois... Ah, tá certo. Então eu vou usar esses dois aqui, ó. Eu tenho dois Power Duel aqui. Então eu mando pro Samanuska, sem crise. Tá tranquilo. Aqui tem os inimigos. Eu deixo o grandão lá matar os outros, ó. Vou eliminando aqui esses daqui, ó. Os ninjas aqui, ó. É o problema. Vou dar uma rajada de choque naquele ali. Deixar o grandão bater nos ninjas, ó. Então eu fico defendendo, ó. É bem legal esse daqui, ó. Agora eu vou dar... Opa! Opa! Não consegui. Vou aplicar... Ixi, o cara já matou ali, mano. Beleza. Vou dar uma rajada de choque nesse aqui, ó. Já morre de cara. Beleza. Esse aqui eu vou tacar choque nele também, ó. Você aperta o triângulo... Não morreu, mano. O ninja, nossa, mano. O ninja resiste mais do que o... O maluco lá da armadura, mano. Obrigado, ó. Flechinhas para o seu maluco. Muito bom. Deixa eu ver se for engano, meu. Ele não morre, ó. Com uma rajada, ó. Você aperta... Triângulo, né. Ele dispara uma rajada. Ao invés de você... Só jogar o inimigo assim, ó. Esse aqui não morreu também, mas vai morrer na bala. Então você aperta R1, ó. Aperta quadrada. Aí o... O Jack gruda. E você aperta triângulo. Aí ele dá um choque, né. Com a... Seja com... Tanto com essa daqui ou com a... Com a Enia também, né. A Enia ele vai incendiar o inimigo, né. Bom. Agora, deixa eu ver. Minha Gautlente eu não posso jogá-la para o nível 2, né. Completo. Eu acho que 4 não dá, mas eu já vou dar um adianto aqui também, ó. Mas a Gautlente do... Eu fui quase, hein. Fui quase, ó. A Gautlente do... Do Jack, eu não piorizo tanto para o nível 3. Eu piorizo mais as armas dele, né. Então eu vou colocar o Yellow Disc aqui. E automaticamente vou salvar aqui porque eu não quero morrer de bobeira, né. Precaução. Aí eu salvo aqui no 2. Então bora lá. Esse daqui... Eu não vou... Nossa. Tomei uma raquetada aqui que meu amigo... Vou devolver isso com choque, mano. Mato esses dois aqui. Esse daqui eu não vou pegar a roupa preta da Ako, não, mano. Dá muito trabalho, mano. Eu vou... Eu vou jogar com as Ultimates mesmo. Vou passar o Phantom Realm nas Ultimates. Dificuldade desgramada, mas dá para passar. Então... Vocês vão ver eu passando sem a roupinha preta da Ako. Tem essa cutscene, eu corto. Já vi uns ninjas aqui, ó. Normalmente eu taco choque nesses ninjas. Já que eles não morrem de cara, né. Vou jogar esse negócio e se pilar, né. Esse dash desses ninjas. É muito acervi-vergonhinho, vocês vão. Trapaça desgramada. Beleza, eu acho que está caindo mais aqui, ó. Não consegui atirar nele no chão, mas tudo bem. Esse aqui está praticamente morto. Já caiu mais um ninja e um desse daqui, ó. Já está com um raio nele, ó. Aqui ele morre de cara. Nossa, apertei duas vezes aqui o triângulo. Não era a minha intenção. Obrigado, Ako. Vamos lá para cima. Pega naquele ali, mano. Então, eu vou matar no choque esse aqui, ó. Se ele não defender, é o miserável, né. Beleza, está morto. Vou dar um choque nesse aqui também, ó. Olha a minha vida, ó. Só baixando. Mas aqui eu acho que eu aguento uns teco ainda, mano. Eu acho, né. Ih, se eu tomar outra flechada, eu morro, mano. Vou usar uma erva aqui. Caramba, mira aqui, ó. Já aqui, mano. Ele quer mirar lá, mano. Está bom então, mano. Eu vou lá, vai. Eu vou no dash aqui, ó. Desviando. Beleza. Onde a Ako vai, você tem que... Você tem que seguir, mano. Ela está mirando naquele, ó. Então, mata aquele, ó. Agora só tem esse aqui, ó. Puxar as orbe aqui. Vai lá, Ako. Vai no cara aí. Obrigado. Eu já peguei a lápide, mano? Não, né. É o Samanuski que resolve esse negócio da lápide aqui. Deixa eu ver, mano. Ah, não. Sou eu mesmo. Vamos embora lá. Cinco. Quatro. Um. Três, né? Deixa eu ver. Perfect. Tem que somar 21 ali. Já tinha mostrado no vídeo parte 1, que eu não lembrava, né? Aqui ficou muito mais fácil. Aqui tem um Phantom Realm, né? Não vou agora. Vou pegar os itens aqui. Vai lá, tia, por favor. Eu quero sim. Aqui não tem nada, mas eu sempre dou uma voltinha, ver se tem alguma coisa. Descendo. Eu não sei se eu pego a outra lâmina do Jack, mano. Aquela bolota lá e dá pra vir aqui. Eu não sei. Eu vou ver. Se não der, eu faço o Phantom Realm só com essas duas, né? Mas fazer com essas duas é uma desvantagem, mano. Se bem que é curtinho, né? Esse não é grande, mano. Tem essa também, né? Deixa eu matar esses maluquinhos aqui. Vou jogar essa aqui nessa. Não pegou, mas tudo bem. Ah, miserável. Eu vou ficar perdendo tempo com você aqui não, mano. Toma. Beleza. Nota que a barra do Jack fica maior, então é melhor pra ele, mano. Ele só tem duas lâmina, então eu priorizo o poder, né? Pro Jack, mano. Já vou matar esse aqui, ó. Enchi aqui minhas orbs, ó. Então se eu precisar transformar a Unimusha, caso eu morra, né? Por um acidente. Se tiver com pouca vida, já não vai ter problema, né? Agora eu acho que dá pra levar a Goutlet pro nível 2. É importante deixar pelo menos a Goutlet do Jack. Aí, ó. Deixar ela no nível 2, ó. Porque aí eu já... Ele já brilha no nível 2, então já causa mais dano, né? Nos inimigos. Então agora eu vou mandar para o Samanus, que é aqui as duas Oni... É Power Dew ali, né? Mandar as flechinhas também. Caramba. Espera aí, mano. Eu errei uma coisa aqui. Eu tenho que... Eu tenho que colocar o... O chifre do dragão aqui no passado, mano. Já estava esquecendo. Caramba. Fica azul aí. Verde, né? Na verdade. Aí eu tenho que colocar aqui, caramba. Eu já estava... Me esquecendo. No passado não funciona. Não tem energia, né? Beleza. Agora sim, ó. Agora eu... Eu poderia ir para o baixo, ó. Mas eu acho que aqui tem um negócio de... De vidinha. Ah, não. Mas se tivesse também eu ia pegar porque é diferente no... No futuro para o Samanuska, né? Então... Mas fica uma para o Samanuska ali. Eu acho que é um Oni Medi. Bom, agora sim. Posso voltar para o futuro. Vou entregar umas ervas aqui. Vou entregar, acho que... Três. Para o Samanuska. Também vou jogar... As duas Power Dew ali. E as flechas, né? Antes que eu me esqueça. Beleza. Agora sim, ó. Então eu faço o inverso aqui, ó. Porque o Samanuska, como eu disse, nota. Ele tem três lâminas aqui no máximo. Aqui tem o Ultimate. E as outras que eu vou colocar no máximo. Então eu fico com seis, né? Então eu priorizo... A vida aqui para o Samanuska, né? Então eu vou elevar aqui, ó. Cadê? Eu tenho três Power Dew, ó. Vou usá-las. Ó a barrona. Imensamente grande. Agora eu vou trocar aqui as flechinhas. Vou colocar as flechas normais. Ó, eu já tenho quinze, ó. E salvo aqui. Então eu vou... Eu vou salvar aqui, pessoal. Eu vou continuar daqui um outro dia. Eu continuo daqui um outro dia com o Samanuska e faço os Phantom Realm, né? Que vai demorar mais. Então agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí